E aí, povo lindo! Voltei! Galera, estava eu no Instagram e eu pensei, cara, como é bonito, né, o feed do Instagram. Então por que a gente não faz uma decoração de parede com o feed do Instagram? E para minha surpresa, gente, ficou incrível! E aí agora, galera, olha que fácil, ó, aproveita e já me segue no Instagram, Aline Santanaísta, já me segue lá. Agora sim, bora pro tutorial desse quadro feed do Instagram de parede, bora! Pra começar, você vai vir aqui no meu Pinterest, pode ser pelo celular ou pelo computador mesmo. Vai vir aqui em pastas e vai colocar na pasta imagens para fotos criativas. Vai ter molde, quadro, feed do Instagram. Vocês vão clicar aqui e vão baixar esse molde pra fazer essa decoração. Aí vocês podem colocar a fotinho de vocês pelo Canva ou pelo Word ou por qualquer programa que vocês desejarem. E depois é só imprimir as folhas com a foto. Agora, galera, eu vou pegar a folha que eu imprimi todas as folhas e eu vou colar por cima da folha esse plastiquinho aqui, ó, que é pra proteger trabalho, sabe? E aí eu vou colar na frente com cola, cola multiuso, né, mas você pode utilizar a cola normal. Vou passar nessa folha toda a cola. Aí agora é só pegar o plastiquinho e colar em cima, ó. É interessante também você passar uma régua, né, pra não formar bolha nem nada, ó. Agora, galera, eu vou virar esta folha e vou colar o plástico atrás também. Então vai ser colado na frente e atrás, ó, desse jeito aqui. Eu aconselho vocês deixarem um dia mais ou menos pra secar a cola direitinho e pra na hora que você cortar, né, não zoar essa foto. Eu imprimi também, galera, uma foto um pouquinho maior, ó, tá vendo? Que essa vai ser a foto do meu perfil, né? Aí, meus amores, eu peguei essa moldura aqui. Essa moldura, ela tem 76cm de altura e 56cm de largura. Mas, claro, se você tiver uma moldura menorzinha, você pode fazer também. E a única coisa que eu vou fazer com ela é pintar. Então eu vou pintar ela de branco. E aí está a quarta mão de tinta. Agora eu vou deixar secando no período de 24 horas. Deixei a noite inteira, galera, secando muito bem. E agora no dia seguinte é só recortar. E o mais legal é que todas essas fotos estão no meu Instagram. Então me segue no meu Instagram, galera. Olha que top! Agora, bora pra próxima parte. Vou pegar essa fotinha aqui, gente, e vou recortar ela desse jeito aqui. E agora eu vou colar ela no quadro. Agora, galera, eu vou fazer essas partes aqui, ó, das publicações, seguidores, seguindo essa parte aqui também, no painel. Ó, galera, fiz de lápis, ó. Agora eu vou contornar isso daqui com a canetinha preta. Porém, vou colocar 50 mil seguidores, porque eu sou ousada e eu tenho certeza que eu vou chegar nesse número um dia. E aqui eu vou colar uma camerazinha, porque no meu perfil tem uma camerazinha, né? Eu achei esse negócio super fofíssimo que eu vou deixar colado ali. Agora, meus amores, é só pegar essa fita dupla face, tá vendo, ó? E colar em todas as fotos, ó. Eu coloquei uma em cima e uma embaixo, de todas as fotos polaroides caseiras. Por enquanto, eu vou deixar essas fitas dupla face assim, ó, sem tirar essa parte. Porque agora a gente vai fazer o teste no nosso feed do Instagram, pra depois fazer a colagem. Depois, é só colar tudo, galera. Olha que fofíssimo da vida que ficou já. E aí, só pra dar aquele toque final, vou pegar pisca-pisca luzinhas e colocar em volta dele. Então, bora! Já coloquei as luzinhas aqui, como vocês podem ver. Eu colei com cola quente. Foi super fácil de colar. E aonde vai a pilha, eu deixei colado aqui atrás. Olha que legal, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu achei que ficou muito incrível. Olha isso, galera. Olha a perfeição desse negócio. Quero ver vocês arrasando e fazendo também a sua decoração de parede do feed do seu Instagram. E se caso vocês reproduzirem esse DIY, coloque a hashtag FizComAuriri e me marca também no Instagram, hein, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!